O Fogo Não Respeita Fronteiras Uma campanha da Minas Ligas Neste cenário de união para superar os desafios, ouvimos os relatos de guardiões das florestas preparados para o combate contra o fogo. Brigadistas e membros da comunidade local se unem em um propósito comum, proteger a vida, a biodiversidade e as raízes que os conectam. Assim, a luta contra o fogo não é apenas uma batalha física, mas também uma jornada de solidariedade e responsabilidade compartilhada. Somos guardiões do presente e do futuro, protegendo as fronteiras invisíveis que unem a Minas Ligas e as comunidades do Cerrado. Junte-se a nós neste compromisso com o amanhã. Ao menor sinal de incêndio, ligue 193 ou consulte o ímã de geladeira disponibilizado. O Fogo Não Respeita Fronteiras Uma campanha da Minas Liga Uma campanha da Minas Liga